A Cracolândia existe porque ela é um negócio rentável. Eles filmam tudo. Eles filmam os que estão recebendo dinheiro pra avisar que vai ter uma batida. Eles filmam quem informou pras pessoas que vai acontecer alguma coisa pra evitar de levar a droga pra lá. Qual que é o transporte mais seguro pra droga? Como é que a droga chega lá e ninguém pega? Você tá ensinando que a polícia é corrupta? Você tá ensinando isso? Eu vou te falar uma coisa. A polícia militar do estado de São Paulo, a guarda civil metropolitana e a polícia civil sabem exatamente quem são os traficantes. Por que que não prende? Sabe por que que não prende, meu querido? Por causa de pessoas como o senhor, que quando prende um cara desse, ah, encarceramento da população, não pode, tem que acabar com isso. Sabe por que que não prende? Pra você entrar e pegar o traficante, você não entra lá e dá licença, eu só vou pegar um traficante e não é assim que funciona. Você faz uma operação dessa pra pegar um traficante, não é que o cara vai tentar fugir, vai tentar correr. Ele vai por uma galera armada pra dar tiro em policial. Ou seja, você não pode ir desavisado.